Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Vocês podem ver aqui que atrás tá diferente, né? Eu tô aqui já no quartinho aqui, que vai ser o quartinho de ferramentas do Cláudio, que hoje a gente quer finalizar aqui a parte de dentro, né, do quartinho, pintar, vocês podem ver já até aqui com o selador, já que o Cláudio passou, a gente quer pintar ele direitinho, colocar as prateleiras, né, arrumar aqui bem direitinho e vocês vão acompanhar tudo aí junto com a gente, né? O Cláudio tá aqui, ó. E aí gente, beleza? O Cláudio acabou de passar o selador ali e a gente já vai preparar pra passar a tinta, né amor? É, esse selador, pessoal, é um antimofo, na verdade, né, porque aqui dá mofo, né, como é porão, aí eu passei ele todo nessas paredes aqui, né, que dá mais rofo, agora no teto não tem necessidade não, porque nesse teto que não dá umidade, é só mesmo nas paredes, né, na parte de baixo da parede. Vai pintar o teto de branquinho, né? Teto de branco e as paredes de areia, porque sobrou tinta. É a tinta que nós usamos lá de fora da casa, né? Foi, lá de fora da casa. Nossa, tem tinta ainda, né? Tem, tem tinta. Sobrou muita tinta, tá aquela, é a mesma cor que a gente tem do lado de fora da casa, então tem muita tinta linda, a gente vai aproveitar e já passar aqui, né, gente, de uma vez. Vai ficar bem arrumadinho, né amor, o jeito que a gente tá querendo fazer. Vai, se Deus quiser, vai ficar muito bom, né? Organizar a serramenta é uma melhor, ficar espalhado, muito ruim, né gente? Isso, aí vocês vão acompanhando aí com a gente ao longo do nosso dia aí também. Espero muito que vocês gostem, deixa um gostei aí, se inscreva no canal e vamos lá para o vídeo. Gente, olha, eu usei essa tinta aqui, ó, é Cica Eagle Flex Fachada. Ela serve para batida de chuva, né? E o pessoal do depósito falou assim que ela também, ela tem a ação antimofo, tá vendo aqui, ó? Então, eu tô usando ela como selador, né, e também uma tinta para proteger a próxima tinta que vai cobrir essa branca. Então, no caso, eu tô dando um fundo com ela, tá vendo? Ela sela, tá vendo aqui, ó? Então, ela funciona como selador e ela é antimofo também. Então, olha só, não precisaria dar outro acabamento não, se eu fosse dar mais de mão, se fosse tudo branco, sabe? Mas como essa aqui é uma tinta que eu comprei só para isso, eu prefiro aplicar para ter essa função antimofo. E como já tem tinta sobrando aí, tinta aquela cor areia, eu vou vim com essa cor areia por cima aqui dessa seladora aqui, ó, né? Que essa aqui é para não dar aquele mofo, né? Porque aqui tem muita umidade. Tem, essa parte de baixo aqui, gente, é uma licença, tá vendo? Então, aqui dá muito mofo, né? Aqui em casa tem várias partes aterradas, né, amor? É. Então, essa parte aqui de cima, ó, é lá na área gourmet, naquela varanda, aí para lá vai para a garagem, entendeu? E aqui foi aterrado, porque o nosso terreno, ele não é plano, né, amor? Nossa, ele é bem desbanagado, né? É, tudo aqui a gente teve que aterrar, gente, não teve nada plano aqui. Nada, nada. Nossa, Deus, tudo a gente teve que aterrar. Você vê que a minha casa, ela tem vários níveis, né? Lá na porta da sala é um nível, ali na varanda é outro nível, e aqui é mais baixo ainda. É. Então, é que é tudo descaído e tal. Fiz esse porãozinho aqui, né? E para poder guardar essas ferramentas, essas coisas que a gente tem, né? Muita máquina, né? Às vezes, é, chave de fendas, fica espalhado. Aí eu vou colocar tudo aqui, mas para isso eu tenho que usar essa tinta aqui, ó, que é específica para mofo. Quer dizer, anti-mofo, né? Uhum. É isso. É, a gente vai deixar aqui bem arrumadinho, né? Hoje vai pintar. A gente quer colocar as prateleiras ali, né, amor? Ó, tem prateleiras sobrando, que a gente foi tirando lá da área de serviço, de tanque lá, tem prateleiras sobrando. Minha casa era cheia de prateleira, né? A gente usava no quarto do Bernardo, a gente usava na cozinha, tinha muito, então a gente foi guardando essas prateleiras para poder usar, né? Eu acho que eu tenho três ou quatro ali, mas eu tenho algumas ladeiras, gente, que eu vou colocar também aqui, uma ladeira que meu pai me deu tem muito tempo, e eu vou colocar também usar como prateleira. Então aqui vai ficar como prateleira, eu tô pensando também em fazer um armarinho aqui futuramente, né? Mas assim, não dá tempo de fazer tudo no mesmo dia, mas o máximo que eu colocar de prateleira é poder já organizar minhas coisas aqui, né? E as coisas ainda, amor, que você precisa de uma escada, alguma coisa, tá tudo aqui à mão, né? É mais fácil. Ficou bem organizadinho. E vocês viram que nos vídeos anteriores aí eu mostrei que ela tinha colocado o piso, aí ele foi cobrir aqui com lona, né? Pra não sujar direitinho. Aí depois que a gente acabar, a gente limpa aqui tudo, né, amor? De tudo limpinho. De tudo limpinho. E a janela, gente, eu já passei uma bucha nela, eu tenho que passar de novo, limpar mais, né? Porque ficou muito tempo fechado, montou, né? É, tá bem sujo os vidros. Tá bem sujo, vocês dá pra ver aqui, né? Aí o que vai acontecer? Depois eu vou pintar, mas a gente só vai pintar, né, amor, quando a gente for mexer lá de fora. Isso. Porque eu vou colocar a cerâmica do lado de fora, pra causa de umidade também. Porque agora a gente não vai mexer pelo lado de fora, não? Não. Porque a gente vai esperar, porque a gente vai colocar na parte dela lá na frente, né? Isso. Então a gente só vai finalizar a mesma parte de dentro, depois a gente termina ali na parte da frente do quartinho, pra ver quando a gente for fazer o acabamento com grama, essas coisas, né? Aí a gente vai terminar um pouquinho pro lado de lá, mas aqui já ficando arrumadinho pra ele poder já ajeitar as coisas dele, já tá ótimo. Aproveitar esse período aí sem chuva. É, tem que ser, porque tem uma bagunção lá fora, gente. Porque eu tirei tudo que tava aqui, eu tive que tirar pra gente pintar. É, e aqui tá muita coisa guardada. A gente vai até olhar o que aqui precisa tirar, jogar fora, né, amor? É, a luz vai ter que descartar, porque já estragou, né, amor? Tem coisa de papelão, já estragou. E aí, depois que tiver a cerâmica do lado de fora, aí eu vou pintar do lado de dentro, do lado de fora, aqui, essa janela e essa porta também. Isso. Ó, gente, a luz aqui, ó, não consegui puxar ainda uma fiação pra cá, sabe? Eu vou arrumar um jeito de puxar a fiação pra cá, então eu vou colocar uma pique aqui, vou colocar um interruptor aqui, ó, né? E duas tomadas, mas isso aqui, na hora que eu conseguir, é, é, colocar, chegar com a fiação aqui, por quê? Aqui era um combo que, tipo assim, a gente fez os puxadinhos, né, amor? É. Então aqui não existia esse combo. Então quando a gente vai mexer na estrutura de casa, aí pra você passar fio, é, cano também de água, aí você tem que adaptar alguma coisa. Então eu vou ter que adaptar, passar a mangueira na parede, no muro, poder chegar com a fiação aqui em cima, aqui. Aí vai ser tranquilo. Mas pode ser o de menos, né? É, também eu não vou ficar mexendo aqui de noite. A gente não é de usar aqui à noite? Não. Agora, quando a gente vier com grama, com acesso, né, pro laticar... Isso aí a gente aproveita e já coloca, porque tem que colocar iluminação pro laticar também. Isso. Aí já passa de uma vez só tudo. Isso, aí eu vou passar no muro e vou chegar com ela aqui. Isso. É isso. E é isso, gente, vamos lá. Vocês vão aí acompanhando. Mãos à obra, né? You've told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E o Bernardo tá todo aqui empolgado com os carrinhos do papai, né Bernardo? Gente, tá ficando muito bom aqui, vou esperar finalizar aqui, já mostro pra vocês A gente tá aqui a tarde toda, né, agora tá no finalzinho da tarde, a gente tá desde de manhã mexendo E o Claudio tinha guardado uma coleção de carrinhos, que ele tem, o Claudio coleciona carrinho, né Ó, tem vários aqui, ele tá pegando agora pra colocar ali Que ele fez um lugarzinho pra tá colocando esse, né amor? É, eu fiz essa semana passada, a gente vê esse estantezinho aqui, ó Já prevendo que eu ia colocar os carrinhos aqui, né Então aqui vai servir pra poder guardar algumas ferramentas, né Bater o elétron, né, digamos assim Eu vou separar um cantinho aqui, vou colocar esse carrinho aqui Até a Letícia brincou comigo, você tem isso tudo de carrinho pra completar aqui, né Não, gente, é a espécie de colocar mais Ele quer comprar mais Na época eu só comecei uma pequena coleção, não comprei muitos não Que depois a gente mudou a casa toda e eu não tive onde colocar os carrinhos, né Aí agora eu tenho essa parede aqui, eu achei interessante colocar aqui A Roberta tá aqui me ajudando aqui, tá escolhendo os carrinhos aqui Ele tá aqui impressionado com os carrinhos, que ele não tinha visto esses carrinhos ainda não, né Desde quando o Pró tirou ele lá de dentro, ele guardou numa caixinha e não tinha visto ainda não Olha que é diferente, é mesmo de... Tanto de carrinho, né, Bernardo? Tem muito mais, Bernardo, olha só Olha lá, só vai sair no carrinho da caixa, ó Tem muito carrinho aí Ih, olha que... Chegou a Loli, hein, Loli? Oh my God! Aqui, olha só, Bernardo, olha Que tanto, né, Lolita? Aí agora, gente, ele vai ajeitar nessa estantezinha que ele fez aqui, ó Vai ajeitar os carrinhos dele Na hora que finalizar eu mostro pra vocês como ficou aqui I know that I haven't been who I was I am supposed to be the one you can trust I feel so useless, cause I let you down I hope there's some way I can make it alright Cause I know that you deserve much more than this If you give me one more chance I swear I'll try my best to always be there And I want you to know That I'm lost without you I'm not without you I hope I can show What you mean to me Cause I don't know what to do If you go Uh, 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 uh I just don't know what to do If you go Uh, 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 uh É? É Vou colocar ele Lembra não? Acho que eu lembro Tem é muito carrinho Tem muito carrinho Nossa, vai voltar espaço Não achei que era isso tudo não, velho Vai voltar espaço Já acabou, já acabou, já acabou tudo Pronto, gente Finalizamos aqui o quartinho de ferramentas do Claudio Ficou muito ajeitadinho, muito organizadinho, né A gente gostou bastante Como vocês viram aí A gente lavou aqui a janela Que melhorou muito Vocês lembram que a janela tava toda assim Bem mofada, né Tava bem escura Aí eu borrifei um pouquinho de água sanitária Deixei a de uns 10 minutinhos Depois vim esfregando Melhorou muito Mas a janela mesmo Tá precisando de outra pintura, né Então, mais pra frente Quando a gente for mexer do lado de fora ali do quartinho Aí a gente vai aproveitar E já vai pintar ali a porta Mas a gente lavou tudo direitinho, né Lavei aqui o piso também, ó Ficou todo limpinho A porta aqui também a gente lavou, ó Toda limpinha também Tava bem escura a porta Melhorou muito Mas também tá precisando de uma pintura, né Então, mais pra frente a gente vai pintar direitinho Então, gente O quartinho ficou assim, ó Todo ajeitadinho Ainda ficou um bom espaço aqui, né Ó Pro lado de cá tem prateleiro O Claudio já organizou aqui as prateleiras Com o armarinho, ó Com o armarinho, gente Aqui depois eu vou melhorando ele aos poucos Aqui eu já coloquei o aspirador, né Que a Letícia tem um vertical, né Eu nem uso esse aí mais Mas é o Claudio que usa pro carro, né Pra limpar o carro, né Aspirar o carro Então eu já deixei ele aqui no jeito Depois eu vou colocar uma prateleira aqui, amor Pra aproveitar o espaço E aproveitar o espaço Colocar outras coisas de carro também Isso Aí, aqui Vou fazer todos aqui, né Aqui, ó Aqui eu vou... Esse aqui, gente Esses dois pauses aqui, ó De tinta Não é de... Tem tinta não Tem as ferramentas Uns fios É... Que a gente pode aproveitar depois Ou as conexões, né De cana Essas coisas Aqui também tem Parafuso, né Essas duas caixinhas Prego Prego, parafuso Aqui do lado de cá Tem ferramenta também aqui, né E tem uma furadeira mais velha Aqui tem uma serra Uma serra circular Né Que eu coloquei aqui A escada, ela dobra toda Olha só Escada do Claudio aí, ó Aí coloquei no cantinho Aí aqui, gente Coloquei a minha serra mármore, né Que a gente chama de maquita, né Vai ser serra mármore Um grampeador É... Pra grampear os... Esse de baú Essas coisas, né Estofado Aqui tem uma furadeira A furadeira Depois eu vou Mão outro espaço pra ela Direitinho Deixar na caixa Pra não pegar poeira Essas coisas Aqui tem uma parafusadeira Né Aqui tem prego Parafuso que sobrou Aqui são Aqueles bits que falam Jogo combinado de brocas e bits Aqui, aqui e aqui Esses três aqui são Esses jogos de brocas, né Essas quatro gavetinhas aqui Tem a... Tem parafuso também Tem umas coisas que eu preciso Acabar de ajeitar Mas já fica aí Já fica organizado, né Não fica... Aqui tem bagunçado Essa gavetinha ficava lá em cima E ele trouxe aqui pra baixo E por aí Porque ficava no nosso quarto, né Ficava no nosso quarto Aí ele tava lá embaixo Das bancadas da área gourmet Até ele arrumar aqui Agora que arrumou Trouxe pra cá Aqui em cima Aqui em cima Essa parte inicial aqui Faz parte da escada Que ela vira um espécie de andame Aí coloca essas duas chapas aqui E lá em cima é o riscador Pra gente vai mexer com a cerâmica Piso assim, né A gente risca pra poder cortar a cerâmica Deixa lá em cima Fica um pouco mais organizado Aqui tem esse baú, gente Quem lembra desse baú? Não sei se vai lembrar Porque esse tem muito tempo Eu usava esse baú antigamente Pra colocar mantimento, né Antigamente a gente não tinha armário planejado Tinha aquele de aço Então quase não cabia nada E aí o Claudio fez esse baú E eu colocava mantimento nele Depois a gente usou pra colocar algumas baguncinhas, né Depois que eu tive espaço lá na cozinha E agora ele trouxe aqui pra cá Pra poder organizar as coisas dele Abre aí, amor É, aí aqui eu coloquei, gente Ó, o coube baú Ainda cabe ainda Cabe bastante cor esse baú Ele é bem fundo Tinta A gente usa metade dela de tinta Aí não tem onde guardar Aí vai sobrando os restinhos Vai sobrando os restinhos Aí eu fui colocando aqui, ó O que fica organizado, olha Ficou bem organizado, gente Olha só como que ajuda, né Ajuda muito Sem contar que dá pra sentar em cima, né Do baú Eu poderia colocar numa prateleira Só que fica feio Eu pensei, ah, não Eu quero um negócio um pouco mais organizado Aí eu preferi colocar aí E cabe mais coisa, amor Cabe Colocar madeira aqui por cima Cabe bastante coisa Esse baú, ele é bem resistente, gente O Cláudio fez ele bem reforçado Tem uns 5 anos, não tem? Tem Tem bastante tempo que ele fez esse baú Era a nossa dispensa, gente Era a nossa dispensa Tá vendo? Graças a Deus, né Como que, né Deus abençoou, né Ele vai prosperando E as outras coisas A gente vai ou usando Ou vai doando, né Vai passando com outras pessoas Mas hoje eu tava lembrando disso Quando eu peguei Nossa, amor O que que nós guardava os mantimentos? É, é verdade Né E eu lembro que cabia bastante coisa E sobraram espaço É mesmo Aí, ó Que benção Agora tá servindo pra guardar aí As tinta, ó Lá de cá, amor Lá de cá Eu coloquei essa prateleira Aí tava sem Pensa Quem que eu vou colocar aqui? Aí lembrei dos meus livros, né Que são as coleções mais recentes Tu tá fechado, né Tá, tem os cadeiros plásticos, ó Porque desde 2019, parece 2018 e 2019 Quando eu recebi esses livros Aí eu vou colocar esses livros aqui Né Pra não ficar espalhado e tudo E aqui, gente Tem ainda Tem um espaço aqui, né Olha só Um espaço bom aqui ainda Um espaço bom aqui ainda Tô assim com o Claudio Nossa, se colocasse um tapetinho aqui Ficaria tão bonito Não, é engraçado, né O homem é assim O homem pega Que é um negócio funcional Pega uma prateleira Coloca 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 Um As tintas num baú Já acha que tá Que tá arrasando, né Mulher não Já vem com um tapete Já quer decorar Como se fosse sala Eu já tava pensando aqui, gente Nossa, se colocasse uns enfeites Que ia ficar tão bom Mas eu deixei ele fazer Do jeito dele, né Afinal é o cantinho dele Realmente Ia ficar legal A gente tem um sofazinho aqui Né Tá bom É Eu já tava pensando Nas suculentas artificiais Coloca O Claudio Nossa, mulher só Pensa em tapete Decorar Porque eu falei assim Nossa, um tapete Que fica tão bonito Tapete, suculenta Esses vasinhos Ai, gente Tem como, né Mas é um plantinho que fica legal É um plantinho Eu acho legal Agora tá Um adulto aqui Um adulto aqui E três meses Tipo, eu aqui Alguém aqui Alguém aqui Aguenta muito peso, né Aí, ó E virando pra cá Nossa Essa aqui é assim Temos a coleção De carrinhos do Claudio O Claudio achou que não tinha Muito, mas acabou ocupando A estantezinha toda Que ele fez Gente, eu tive uns carrinhos Comecei a fazer essas coleções É Já tem muito tempo Aí Mudamos e tal Vamos Reformando a casa E fiquei sem lugar Aí Esses dias agora Resolvi fazer isso aí Mas eu esqueci Mas eu esqueci que eu tinha Tanto carrinho Pra mim eu tinha bem menos Eu tinha bem menos da metade Quase que não cabia Depois agora Vamos ter que colocar Mais Peraí, né Tem que colocar Outra prateleira Aqui embaixo Aqui, amor Você quer comprar mais, né Você tava querendo comprar mais? Aí, culpou tudo, gente Quase que nem carro Esses aqui são novos Esses aqui são novos Aí, ó Tem de tudo, gente É Fusquinha Combi É Golf É Porsche Mustang Ai, que legal, gente E que material é esse? Ferro? É, ele é metal Não sei que metal Que é mesmo tipo de metal Olha que legal, gente Tudo miniatura dos carrinhos Olha Polícia Esse aqui são os carros nacionais, gente Olha só Aí, esse aqui tem Moza Quem é velho igual eu aí, ó Gente, olha Moza Depois tem doblô Esse paliozinho Primeiro palio Ponto Aqui tem Corcel Belina Gurgel Acho que F1000 Não sei Qual que é esse aqui Santana Esse aqui eu esqueci Não sei se é variante Sei lá Variante não E eu achei dos carrinhos O Penal tá doidinho Pra pegar todos os carrinhos Esse é o mais top, gente É Muito top O Clóquio sempre falou, né Que queria depois se arrumar aqui E colocar os carrinhos dele, ó Deu pra colocar ainda Deu pra colocar E engraçado, gente Eu já tinha Essas madeiras aqui, ó Isso aqui tem Meu pai me deu Já tem anos já Que eu tinha guardado Enrolei uma lona E aí eu lembrei Dessas madeiras Opa, peraí Dá pra fazer um instantezinha Pra colocar uma prateleira Colocar os carrinhos Depois eu vou comprar A fita dessa Com amor Então eu vou pintar de preto Aqui, ó Né É mesmo Aí fica arrumadinho Fica arrumadinho Ficou bem direitinho Ficou até gostoso ficar aqui A hora que nós viemos pra cá O Benal tá assim Mamãe, vamos morar aqui Criança, né Gostou demais aqui Gostou daqui? Aham Gente Eu já tenho Só três cerâmicas E dá pra Descer assim E ó Dá pra subir assim E tá Dando mesmo A mesma cerâmica Ótima pra limpar Olha como que ela fica limpinha Ótima pra limpar Bem lisinha, né amor? É, muito boa Muito boa Rapidinho a gente limpou aqui Lavou A gente demorou mais Foi pra organizar as coisas O Claudio pensar Onde ele colocar cada coisa, né É, no lugar e tal Mas é assim que ficou, gente Ó, fiquei muito feliz O Claudio tava doido pra terminar aqui, meu amor Nossa Você gostou? Você ficou feliz? Aqui agora tá faltando uma Sei lá, uma poltrona aqui Uma poltroninha Melhor um banquinho mesmo Mais estreitinho assim É mesmo Fica legal pra você poder sentar, né E tal Se precisar fazer alguma coisa Gostou, amor, do resultado? Nossa, demais Ficou melhor do que você pensava Super, melhor do que eu pensava Ficou melhor mesmo do que eu pensava Gente, aqui a gente já fez tanta coisa de construção E essas madeiras Eu não lembrava Que tinha desse Dessa madeira Eu não lembrava Né Então quando a gente viu Falei, ah, não Vou fazer um instante A gente vai Lembrou do baú também Trouxe pra cá Aí ficou melhor do que eu esperava Sinceramente Então é isso, gente Finalizamos aqui o quartinho, né Do Claudio Ferramentas tudo organizadas Coisinhas dele Deu até pra ele colocar Algumas coisas decorativas, né Que foi os carrinhos dele Ficou muito bom, né Graças a Deus Mais uma etapa aí concluída Depois só vai faltar mesmo Do lado de fora Que a gente vai concluir Mais pra frente, né E pintar a janela E as portas Mas ficou muito bom I've been so selfish I made you believe That you're not good enough But you're all I need I take you places That you've never been I would give you the world If you let me try again Yeah, just give me one more chance I swear I'll try my best To always be there And I want you to know That I'm lost without you I'm not without you I hope I can't show What you mean to me Cause I don't know what to do If you go I just don't know what to do If you go Acabei de tomar um banho ali Gente, nossa como é bom, né Hoje fez muito calor por aqui Então tava doido pra tomar um banho Ainda mais que nós ficamos lá embaixo E lá embaixo tava muito abafado hoje Porque tava muito quente Até tava truvejando Mas acabou não chovendo não Deve ter uns três dias, gente Que começa a truvejar Você acha que vai chover Não chove Começa a dar uns pingos Mas acabou que não foi pra frente não Não choveu não, sabe Mas esses dias tá de muito calor Que eu acho que em muitos lugares Tá esses dias de calor Então eu tava doido pra tomar um banho Já aproveitei de dar um banho no Bernardo também E agora eu vim pra cozinha Pra fazer alguma coisa aqui Pra gente comer E esses dias Eu fiz pra gente guacamole, gente Vocês já comeram? Tinha visto muita gente falar Que era gostoso, sabe Já vi pessoas fazendo Eu ficava curiosa pra saber Porque eu sempre usei O abacate somente na vitamina, né Então você vê assim O abacate ser usado De modo salgado, né Com sal e temperos e tal Então eu ficava muito curiosa Nossa, tem tempos que eu fico doida Pra comer guacamole Mas eu nunca tinha feito Aí esses dias eu peguei pra fazer Aqui em casa, né Pra experimentar E gente, eu simplesmente amei O Claudio também amou É muito facinho de fazer Ele é bem saboroso, gente Achei bem gostoso, né Vai de gosto de cada um Mas eu amei Nossa, gostei muito Falei com o Claudio Nossa, agora eu vou querer fazer sempre E eu vou fazer aqui pra nós agora, né Que a gente tava com vontade de comer Aí eu vou aproveitar agora Vou fazer aqui E mostro pra vocês Como que eu faço, né Porque aí quem não experimentou ainda Pode fazer em casa Fica muito gostoso Já fui adiantando aqui Já picando as coisas Que tinha que picar, né Como a cebola e o tomate E agora eu vou mostrar aqui O passo a passo pra vocês A gente vai usar um abacate maduro, ó Aí eu vou abrir ele aqui Eu vou tirar aqui, ó Aí agora a gente vai amassar com o garfo, tá O abacate Pra virar uma pastinha mesmo, né Ó É muito facinho, gente Rapidinho a gente faz Fica tão gostoso Tô colocando aqui no prato Fica mais fácil de amassar o abacate Depois que você amassou bem o abacate Aí eu venho e misturo Uma cebola roxa trituradinha Que eu passei aqui Num mini processador Aqui eu piquei Dois tomates sem semente Tá E vou colocar aqui no meio também, ó Já vou ir misturando Agora o prato tá até ficando pequeno Pra misturar isso, hein, gente Misturei tudo Agora eu coloco aqui Um limão espremido Ó Esse aqui monta com bastante calda Beleza Coloco duas colheres de sopa de azeite Extra virgem E agora eu tempero com pimenta do reino Também vou colocar sal, ó Tô usando o meu moedor, né Que eu recebi lá da porta tempero JH Ele é muito bom, gente Olha só É uma maravilha, ó Aí a gente vai mistura Bem misturadinho isso aqui tudo E tá pronto, gente No guacamole também vai coentro picadinho, tá? Hoje eu não tenho coentro aqui No outro dia que eu fiz também Eu fiz sem coentro e já gostei demais Mas qualquer dia eu vou experimentar com coentro Então se você gosta de coentro Tem aí na sua casa Aí você coloca um pouco de coentro picadinho aqui no meio, tá? Pra completar aí o guacamole Aí eu vou passar pra essa cubuquinha Comprei um pacote de Doritos Que a gente come o guacamole, né Com o Doritos Fica muito gostoso, gente Eu não sou muito fã de Doritos, não Nunca gostei muito, não Mas com o guacamole Fica muito bom Aí eu vou colocar o Doritos Aqui num pratinho Aí já coloquei aqui na lida pra nós A gente pega aqui, ó Doritos Coloca aqui em cima, ó O guacamole E agora é só comer, ó Muito gostoso, gente Sério mesmo A gente não acha que é tão gostoso assim, né Você pensa, ah, abacate Mas é muito gostoso Pelo menos pro meu paladar, sabe Muito bom Gente, esse trem é bom demais O problema é que não dá vontade de parar de comer, não Porque fica muito gostoso Nossa, é bom demais da conta O Bernardo não gosta disso aqui, não, sabe Então eu fiz um lanche pra ele E agora eu e o Cláudio que vai comer Porque a gente gosta muito A gente gosta de comer tomando água com gado, né Vou pegar uma água com gado ali pra nós Mas não resiste Tive que beliscar Nossa, gente É muito gostoso esse negócio Tá doido Muito gostoso E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.